Recordar é viver! Walter Luiz! Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre No passado, todo o bairro de Maceió tinha um clube amado Muitos existiram nos anos 50, 60, 70 e 80 O Renner de Bomparto foi um deles Clube fundado ainda na década de 50 E muito tradicional nas competições amadoras da nossa federação Mas qual a origem do Renner de Bomparto? Como começou a sua história? Seu início no futebol? Há alguns anos entrevistamos na Rádio Correio Milton Pereira Que viu nascer o Renner de Bomparto Seu Milton contou para a gente Os detalhes do início futebolístico do tradicional Renner de Bomparto Daqui a 20 segundos, vamos escutar esta entrevista Que vai nos remeter aos bons tempos do futebol do passado Onde dezenas de clubes amadores faziam alegria dos moradores de todos os bairros de Maceió Canal Futebol Alagoano para Sempre A sua conexão com o passado Muito bem, entrevista no ano de 2018 Na Rádio Correio AM 1200 Entrevistamos Milton Pereira Que nos contou tudo sobre a origem do Renner de Bomparto Entrevista que você vai escutar a partir de agora Seu Milton, boa tarde Boa tarde, volta Luiz Como vai meu amigo? Boa tarde, ouvindo a jornal Seu programa é muito ouvido Muito bem, seu Milton Porque é uma aula também Não deixa de ser uma aula para quem gosta do esporte Agradeço, seu Milton E com referência ao Renner O Renner nasceu no bairro de Bomparto Mas nasceu com o nome de Juventus Em 1953 Um grupo de amigos que jogavam bola lá em Bomparto Garotos de todos os 16 anos Nós fundamos o Juventus Isso em 1953 O senhor diz nós O senhor fazia parte do grupo? Fazia parte, sim Qual foi o dia da fundação do Renner com o nome de Juventus? Olha, o Renner falou o seguinte Quando o Renner de Rio Grande do Sul Jogou contra o Centro Esportivo Alagoano Uma quarta-feira à noite no Mutante Em 1954 E nós fomos assistir esse jogo Ficamos empolgados com o Renner O Renner era um time que Praticamente representou o Brasil Foi campeão sul-americano Com Lourinho e com Dorinho Que era um time máximo de bola Então nós resolvemos A mudar o nome de Juventus Para Renner E por sinal o Renner Rio Grande do Sul Era camisas verticais, azuis Igual a do CSA Agora me tire uma dúvida Seu Milton Qual a data de fundação do Renner de Bomparto? 14 de abril de 54 57 14 de abril de 57 Mas não, estou falando com o nome de Juventus O nome de Juventus foi 53 Qual foi o dia? Tem um dia ou não? Um dia eu não tenho Um dia eu não tenho Porque é o reino Ele surgiu porque Ele surgiu porque Era o tipo de pelada, né? A gente jogava nos bairros Por aqui, embebedouro Em todo canto Mas era ela descalça Então resolvemos Pedir ajuda A quem poderia ajudar E nós fomos falar com o Odéus Cardoso Ele foi do país estadual Que morava ali perto do mercado Nós chegamos na casa dele Por uns seis colégios aproximadamente Seis horas da manhã Que era a hora que a gente acordava Vamos pegar logo ele em casa cedo E falamos com o Odéus Cardoso Fomos bem recebidos Ele era conhecido como O pai dos pobres E ele resolveu Isso foi um dia de sexta-feira Ele disse No próximo deste domingo Estarei lá em Bombardo Arranjo um lugar Para eu levar material E assim fizemos Falamos com o parque da igreja de Bombardo Ele deu uma sala Nós preparamos a sala toda E nesse dia, no domingo Chegou o Odéus Cardoso Com dois sacos De camisa De camisa Bola Chuteira De Porto Alegre aqui Em dezembro de 53 Ele jogou com a seleção de Alagoas Perdeu de 3 a 2 Dois dias depois Empatou com o Crucial O senhor falou de 54 Mas tem aqui dezembro de 53 Você acha que foi isso mesmo? Então foi isso mesmo Foi quando o Renner Você jogou uma vez aqui em Maceió Ele jogou Ele jogou Sim, ele veio uma vez Mas jogou É, veio uma vez Ele jogou com a seleção de Alagoas Perdeu de 3 a 2 Perdeu de 3 a 2 É E depois jogou com o CSA E foi 1 a 1 É, exato O Renner O Enio Andrade, né? Enio Andrade, é Jogava no Renner Jogava no Renner também Jogava no Renner Jogou contra o CSA Contra o A seleção de Alagoas O goleiro foi o Valdim Moraes Foi famoso Treinador do goleiro É, o Valdim Moraes Mas contra o CSA não foi Foi o Albertino Não sei o que houve Ele não jogou aqui Contra o CSA O CSA jogou de Almi Paulo Mendes e Horizon Piolho, Zanelli e Napoleão Ítalo depois Deda Dida, Suede Netinho e Geo Agora, seu Milton O que aconteceu com o Renner? Ele jogou Ele não chegou a Ter intenção de jogar o profissional Ficou só no Amador Aí jogou na base Acabou Tem alguém que era responsável Parece que a pessoa que era responsável Faleceu O que aconteceu com o Renner? Ele acabou? Sumiu? O Renner de meu quarto? Foi um problema financeiro Que era o dono do Renner Só dizer o dono Porque ele era o dono Era o técnico Era o massagista Era tudo do Renner Ele consertava a chuteira Ele A esposa dele lavava a roupa do Renner Era o Cícero Otávio Pereira Conhecido como Cícero Cabeção O Cícero Juntamente com Manu do Arsenal Manu do Universal E o Zé Dubil Do Atenal Foram os três Que mais revelaram Jogadores do estado Em Alagoas Infelizmente Futebol amador Não tem muito valor As pessoas não dão valor Futebol amador Não sabe que o profissional Nasce do amador Mas esses três Revelaram muitos jogadores Para Alagoas Para os dois clubes A CFA e CRB Inclusive Asa E também para o sul do país Por exemplo Paranhos Saiu do Renner Paranhos foi treinar pelo Renner Com ponto esquerda Depois foi para a zaga Era o Mi Jogou no Renner E jogou no Santa Cruz De inciso Também Tonho das Cabras Tem o macho de Odório Eu entrevistei o Tonho das Cabras Eu vi a entrevista Sim É O outro Jernan Lateral esquerdo Saiu do Renner Diretamente para o Nautico Do Recife E foi o maior Lateral esquerdo Do Recife na época Então muitos jogadores Saíram do Renner Infelizmente Não é dado O devido valor Ao futebol amador Isso é uma pena É uma pena É uma pena Ô seu Mido Me diga uma coisa Num dia Foi em junho Foi em junho De 84 Aconteceu Acho que foi uma tragédia Com o Renner Porque Ele perdeu de 26 a 0 Para o juvenil do CRB Inclusive o Lima Verde Era jogador do CRB Se eu estava nesse dia Você lembra desse dia O que aconteceu Eu entrevistei uma vez O Paulinho Magal Hoje ele é um pastor É o pastor O Paulo Ataíde É um policial militar Foi também a turma de soldados Sargento Ataíde Não sei se hoje ele é sub Eu sei Mas ele é um pastor E ele jogava Ele era o capitão Uma vez eu entrevistei ele Não estou aqui com a gravação Mas ele contando Que teve um problema Os jogadores saltaram Começaram com 7 Ou depois chegou outro Mas um foi expulso Contra o Dio Mesmo assim eles jogaram Não abandonaram o campo 26 a 0 Você só estava nesse jogo? Não, não Nessa época eu estava morando Em Aracaju Eu saí de Maceió Eu jogava no Renner Mas saí de Maceió Em 65 Fiz o concurso com a Petrobras E fui transferir direto Para Aracaju Mas eu sempre acompanhei O futebol lagoano Principalmente o Renner Renner e o SSE Eu acompanhava direto Quando estava de férias Vim para aqui Esses jogos Mas nesse jogo eu não fui Mas nesse jogo Aconteceu o seguinte Nesse jogo Vários jogadores titulares Do Renner Foram convidados Para jogar em times maiores Então eles Resistiram o contrato Com o Renner O Renner fez o que? Colocou os aspirantes Do Renner Os aspirantes Menino de 16 anos 14 anos Isso foi um time Mais bem estruturado E houve essa tragédia Mas o Renner Era um time disciplinado Acima de tudo disciplinado Por isso você vê O placar muito elástico Mas o time não saiu de campo E evitou expulsões Inclusive na revista Placar Saiu só uma notinha Mas saiu Está até aqui Estou vendo aqui Aqui nos arquivos Goleado Era uma espécie de Umas notícias pequenininhas Que ele botava Que acontecia Na semana E botou uma coisinha Simples aqui Goleado O time júnior Do Renner Por 26 a 0 Pela equipe júnior Do CRB Dia 23 Em Maceió Aí foi uma tragédia 26 É 24 O que aconteceu Depois dessa goleia Teve algum problema O pessoal conversou O senhor não estava aqui Mas soube Mas eu acompanhava Depois disso O Renner Pegou mais alguns jogadores De bairro E se reformulou Se reformulou Mas não passou De juvenil Por que? Mas o financeiro A parte financeira Mas o Renner O Renner não Nos anos 60 Nos anos 60 O Renner enfrentou O Asa de Arapiraca E empatou lá dentro Com o Asa de Arapiraca Venceu o Capelense Que era um time máximo Lá em Capela Venceu Era um time Era um time Bem estruturado Era um time Então no começo Ele era amador Mas tinha um time Digamos adulto Que as vezes Até enfrentava um clube Profissional É exato Era Então o Renner Ele fazia o seguinte Jogava nos interiores Por aí Contra o time grande Contra o TSE Contra o time todo Aí E onde chegava Era bem aplaudido O pessoal gostava Porque era um time Que você tinha Escalação dele O ano todo Você sabia O coisa que não acontece Mais no futebol O segredo do futebol Para descobrir ainda É esse O futebol É futebol association É você contratar um jogador Porque tem nome Vai chegar aqui Vai jogar Não Futebol association O Renner era assim O Renner A escalação Era a mesma Quase a mesma O ano todo O que jogava Jogava Com o maestro Exato Eu estou aqui Com a escalação De um jogo Eu vou passar O senhor confirma Se esse é o Renner De bom parto Esse jogo foi um amistoso Contra o Norte Alagoas Que era um time lá De saúde Em 12 de outubro De 59 O Renner aqui De Benito Jairo e Zé Albino João Renato E Edil Pivete Depois Rubens Leão, Dodô Claudinho E Aromi Era esse time Era esse time aí Isso aí Tudo garoto Criado em bom parto Todos esses garotos Criado em bom parto Era o Mi E foi do Santa Cruz Era o Mi Era o Mi Ponta esquerda CSA Estou entendendo Nos anos 60 também E o Aqui Marcel O Renner Tinha um campo Jogava onde o Renner? Não Ali na Vila Operária Subindo Bom Parto Onde hoje é um conjunto Residencial Aí era um campo Que tinha de jogo Quando jogava Renner E bom partense Era a ponta E foi do CCS E o RB Até fogos tinha Xaranga Tudo Todo mundo Subia de bom parto Para a Vila Operária Para assistir em jogo E o pessoal Que morava na Vila Também ia para o campo Era um espetáculo Aí não tinha confusão Não tinha briga Não tinha nada Era só torcer Só dentro No tempo do bom futebol Agora me diga uma coisa No momento da mudança Que resolveram homenagear O Renner de Porto Alegre Quem teve a ideia Isso foi debatido E quem defendia a ideia Falava o que? Vamos mudar Porque o nome é bonito É diferente Por que? Não Foi debatido o seguinte Uns 8 jogadores Não tinha dirigente Não tinha renda A Renner naquela época Só vendia a elite De Bateó Só vendia quem tinha dinheiro mesmo Era uma loja espetacular Só vendia tudo de primeiríssima qualidade Quem não tinha só olhava Hoje você não vê mais isso Quem não tinha só olhava É, quem não tinha só olhava Muito bem E a loja Renner Sim Aqui em Bateó Era o retúte de políticos E da justiça Tudo na porta da loja Renner À tarde Se reunia muitos políticos Desembargadores Advogados Era Mas pra que? Pra conversar Só pra conversar Era um ponto de encontro dele E ficava onde a loja Renner? A loja Renner Você se lembra Onde era o café central? Não Eu já ouvi falar É na rua do comércio por ali? Fica na Habes Quase na esquina Ali na Habes Ali meio Enfrenta a antiga Lobrais Por ali? Pronto Enfrenta a Onde é Habes Era a loja Renner E vizinho Era o café central Também era um ponto de encontro Os caras iam beber café E ficaram na porta da loja Renner Batendo o quarto Sobre política Sobre esporte Sobre futebol Não atrapalhava não o povo entrar Não Não, não Não Atrapalhava não E a de todos aqueles Eram freguês da Renner Inclusive os soldados O futebol furou a gente Aqui eu vendo De muitos ternos Entendeu? Qual era a cor que ele preferia? Ele é regadiano Mas ele sempre compra O terno preto ou azul Aí vermelho não ia ter mesmo, né? Quem mais ia lá na loja Renner Assim, do futebol? E a gente famosa Qual foi a pergunta que você fez? Outras pessoas famosas Assim, que iam na loja Renner Que o senhor lembra assim? Não, quem ia lá O Ítalo Que faleceu O jogador O jogador O jogador ítalo Sempre ele ia Ele ia comprar na loja Renner Agora, quando o Renner jogou aqui Ele já era uma força Só que ele Ainda não havia sido campeão Ele foi campeão em 54 Ele jogou em 53 Mas já era conhecido Naquele tempo Ele não conhecia muito o futebol Mais do Rio e São Paulo As pessoas sabiam Que o Inter e o Grêmio Eram grandes Mas não eram tão falados Como no Rio e São Paulo Então o time gaúcho Já tinha alguma fama Não era o campeão ainda Esse detalhe Ele chegou aqui Em jogo em 53 Ele foi campeão gaúcho em 54 Não era campeão ainda Mas já era conhecido Era conhecido Não tanto Porque naquela época O futebol que se conhecia Em Alagoas Era o futebol carioca Era o futebol alagoano Ninguém falava Só pega a emissora Mais do Rio Rio São Paulo muito pouco naquela época Hoje não Hoje está Com o avanço Da comunicação Hoje você torce Até por o tipo do Japão Você vê muitos brasileiros Torçando por Barcelona Torçando por Pai de Munique Por quê? Porque hoje está mais próximo Da gente do futebol Exatamente Infelizmente você só ouvia Aqui Só ouvia a Rádio Globo Aqui Exato E aliás Antigamente Era muito difícil O René veio pra cá De que? De avião De navio? Não, veio de avião De avião É Desceu O poço foi No Era o poço Formales Que era aquele antigo ainda Não chegou a vir de avião Pra pousar na Lagoa Não Que tinha um avião Pra pousar na Lagoa É, eu sei Tinha passageiros Tudo Avião anfíbio O cara saia nadando Não Tinha um barquinho Que ia buscar Maleta Com tudo O cara sai nadando Com a mala É complicado Se for a mala De dinheiro Lá de Brasília Fica difícil Vai afundar Que é pesado Tá bom Tá bom Seu Milton Muito obrigado Pela entrevista Tirando essa dúvida Sobre o René De Bom Pardo E a sua relação Com o René De Porto Alegre Uma história bem interessante O senhor É uma testemunha Ocular da história Digamos assim Viveu todo o processo Muito obrigado Seu Milton Boa tarde Muito obrigado E um bom domingo Para todos Muito bem Tá aí gente Milton Pereira Foi dirigente Foi dirigente Do René De Bom Pardo Contou essa curiosa história Né gente Do René Que o nome dele Foi uma homenagem Ao René De Porto Alegre Uma equipe Que jogou aqui Em 1953 Foi campeão gaúcho O René em 1954 A equipe Que tinha funcionários E tinha ajuda Das lojas René Seu Milton Também contou A história Da René Aqui em Maceió No passado Local chique Né E o René Ele foi campeão Em 1954 Meu caro Campina Fin de jogo Final de partida René Campeão De 1954 54 O René Foi campeão Interessante Porque esse nome René É bem ligado Ao Rio Grande do Sul Né Tinha As lojas René Começaram lá O René Foi campeão gaúcho Esse foi mais Um vídeo Do nosso canal Futebol Alagoano Para sempre Inscreva-se E conheça mais Sobre a história Do futebol Alagoano Aqui só tem Raridades Em vídeos Áudios E históricas E históricas Informações Com amigos Com amigos E colocando em grupos De torcedores Para que todos Possam ver Também Essas relíquias Em vídeos Áudios E informações Sobre o futebol Alagoano Canal Futebol Alagoano Para sempre A sua conexão Com o passado Do futebol De Alagoano De Alagoas Conversão De fitas E DVDs Para MP4 Ou MP3 Quando surgiu O DVD Há algumas décadas Todos Trataram Logo De gravar As imagens De suas fitas De vídeos Para as mídias De DVD Só que O DVD Hoje Já está Ultrapassado Poucos Usam São controles Tomadas Cabos E ainda Há o risco Do disco Quebrar Arranhar Trincar E você perder Todos os seus Arquivos De vídeos E áudios Evite perder As raras Imagens Suas E de sua Família Que registram Casamentos Aniversários Batizados E outros Encontros Familiares Gravamos E convertemos As imagens De suas fitas De vídeo Ou de seus DVDs Para o formato MP4 Colocando O arquivo Em um Prendrive Conectando Prendrive Em uma TV Moderna Com entrada USB Você já Assiste A todos Os seus Arquivos De vídeo E ainda Pode fazer Cópias Salvando Em vários Locais Também Convertemos Fitas De áudios As famosas E tradicionais Fitas Cassete As fitas De gravadores Para o formato MP3 Em um Prendrive Converta Já As imagens De suas Fitas De vídeos Ou áudios E de seus DVDs Para o formato MP4 E MP3 Antes Que seja Tarde Contato Pelo Zap 988 528 528 528 890 890 988 888 1095 627 1895